Música Nós somos abençoadas Temos um divino coração Nós somos abençoadas Temos um divino coração Cada dia que fechamos Damos o nosso melhor Cada dia que fechamos Damos o nosso melhor Todas nós trabalhamos O Espírito Santo é o maior E todas nós trabalhamos O Espírito Santo é o maior Este é o nosso ofício E ajudar também faz parte Este é o nosso ofício Este há também faz parte Com o Espírito de sacrifício Mostramos a nossa arte O Espírito de sacrifício Mostramos a nossa arte O Espírito Santo é o seu perdão É bastante especial O Espírito Santo é o seu perdão É bastante especial Apanha-se e o seu perdão Apanha-se e faz o seu perdão Façam as boas sem igual Apanha-se e faz o seu perdão O Espírito Santo nos ajude Para poder-nos ajudar Que o Espírito Santo nos ajude Para poder-nos ajudar Que nos dê muita saúde Nós queremos continuar Que nos dê muita saúde Nós queremos continuar Aplausos 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 Aplausos